Já faz 30 dias que o aeroporto de Presidente Wenceslau está interditado a pedido da Justiça. Essa medida foi tomada quando um grande plano para resgatar um dos principais líderes de uma facção criminosa foi descoberto. O policiamento na cidade foi reforçado, o que mudou a rotina dos moradores. O fechamento do aeroporto em Presidente Wenceslau completou um mês e a previsão para voltar a operar, conforme determinação judicial, é na segunda-feira. A decisão foi tomada depois que a polícia de São Paulo descobriu mais um plano de resgate de Marcos Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder do PCC e que está preso na Penitenciária 2, na cidade. Segundo as investigações, os criminosos usariam aviões e metralhadoras para invadir o presídio. O governo do estado enviou a rota e a tropa de choque para Presidente Wenceslau. Um blindado com homens fortemente armados faz a segurança em frente a P2 24 horas por dia. O sinal de alerta foi aceso de novo depois que drones foram vistos sobrevoando a região dos presídios. Por conta disso, a polícia manteve o reforço das tropas na cidade. O receio é de que a facção possa tentar colocar em prática o plano de fuga, temendo que o principal líder seja transferido para uma penitenciária federal. Representantes das secretarias da administração penitenciária e de segurança pública se reuniram com o governador e o Ministério Público para discutir as transferências de 15 presos para unidades federais. Para evitar represálias como os ataques que ocorreram em 2006, a polícia militar em São Paulo também anunciou que reforçou efetivos e armas que são utilizadas pelo exército. Em Presidente Wenceslau, o clima ainda é de tensão entre os moradores. O povo fica tudo com medo de sair de casa, né? É complicado essas coisas. O policial está aí, mas o povo já fica meio com medo ainda. A gente não sai tranquilo porque não sabe o que está acontecendo. O povo já fica meio com medo ainda. O povo já fica meio com medo ainda. O povo já fica meio com medo ainda.